A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12 versículos 39 a 48 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. Então Pedro disse Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu, quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar a comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão ao chegar encontrar agindo assim. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Porém se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando e começar a espancar os criados e as criadas e a comer, beber e embriagar-se, o Senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. E nós recebemos muita coisa. Nós somos privilegiados. Diante de tantas outras pessoas e situações em nosso mundo, devemos levantar as mãos para o céu e dar graças pelo presente da fé cristã. Uma fé que não é um enfeite, mas uma fé que dá sentido a todas as nossas decisões, as nossas atitudes, dá rumo à nossa vida. É essa fé cristã que nós professamos. O que pode ocorrer em nossa vida é que muitas vezes nós andemos tão distraídos e podemos até pensar na volta do Senhor quando for o fim do mundo ou quando nós tivermos que nos apresentar diante dele. Mas pode faltarmos a atenção às visitas cotidianas que o Senhor nos faz. Ele nos visita com as alegrias que nos proporciona, ele nos visita com a força da sua palavra que é anunciada. O Senhor nos visita também com o mistério da dor. Ele bate a nossa porta e ali quando a dor nos visita, quando a dor nos consome, é hora de dizer ali está aquele Senhor de quem eu escolhi ser discípulo. Seguindo cada dia a sua palavra, tomando a cruz de cada dia, transformando em amor todos os nossos gestos e palavras, todas as nossas atitudes. Aí o Senhor está visitando a cada um de nós. Faz-se necessário a prática da vigilância, virtude que nesses dias a igreja tem insistido conosco com as leituras que escolhe. Vigilância que é estar atentos para que ninguém roube a nossa casa interior. Se o dono de uma casa soubesse a hora em que viria o ladrão, ele estaria bem vigilante. E por isso nós queremos ser como donos da nossa própria vida, donos da nossa casa interior, vigilantes, para que a visita do Senhor não nos pegue, como diz o povo de calça curta. É palavra de vida eterna.